Um dos pontos mais recentes de contato entre Brasil e Japão são as Olimpíadas e Paralimpíadas. A próxima edição, depois da Rio 2016, acontece aqui em Tóquio, em 2020. E no encerramento dos Jogos no Brasil, a bandeira olímpica foi passada do prefeito do Rio de Janeiro para a governadora de Tóquio, transferindo simbolicamente a organização das Olimpíadas para o país asiático. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, também esteve presente no encerramento para promover a próxima edição. E a cidade de Tóquio já foi sede dos Jogos Olímpicos no ano de 1964. E agora, para 2020, um novo estádio olímpico está sendo construído aqui na capital do Japão, bem aqui atrás de mim, nesse local de onde eu falo ali. A gente pode ver até o canteiro de obras bem montado. As obras já estão acontecendo. Bom, o governo brasileiro está em contato e em cooperação com o Japão sobre esse tema. E a ideia é justamente compartilhar a experiência brasileira na Rio 2016 com os japoneses. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. E a ideia é justamente compartilhar a experiência brasileira na Rio 2016 com os japoneses.